Olá hoje vamos fazer uma blusa coloquei aqui quarenta pontos enlaçados estou trabalhando com dois fios da linha industrial 228 o ponto a ser trabalhado é com o tuque essa cartela nós já fizemos nós já fizemos trabalhos com ela mas eu deixo no final do vídeo seleciono aperto as duas teclas do tuque e vamos tecer sempre que se faz uma amostra que é o caso aqui preciso ter quantia de pontos e quantia de carreiras então zero marcador para começar a minha receita se eu noto que a regulagem não está boa ajusto a regulagem aqui eu fiz 50 carreiras mas como eu tinha dado início com quatro vou fazer mais quatro desligo e tiro da máquina essa amostra vai ficar descansando se o trabalho final vai ser vaporizado eu preciso vaporizar também a amostra depois medir e calcular quantos pontos colocar na blusa quantas carreiras fazer na blusa por isso eu sempre faço uma uma quantia mais fechada 40 pontos 50 carreiras ou 60 carreiras dependendo não 52 54 não uma forma quebrada para facilitar o cálculo também eu deixei a amostra descansando ela já encolheu em altura com certeza e esticou em largura o que tinha que esticar desenhei aqui num pano a medida para exemplificar melhor a medida dessa blusa é 112 de quadril então 112 a metade e a parte das costas 56 desenhei 56 desenhei 56 medi até a cava 39 centímetros e medida total 60 de comprimento desenhei como a medida que nós vamos precisar fazer para fazer uma blusa você não precisa desenhar assim eu só estou desenhando para exemplificar uma forma fácil de calcular quantos pontos e quantas carreiras fazer então pego a minha amostra aqui foram 40 pontos no risco aqui embaixo eu vou colocar essa amostra de 40 pontos e assinalar uma duas três quatro não dá falta um pouquinho para quatro 40 pontos 40 pontos 40 pontos e aqui 29 então eu tenho já a quantia de pontos para a blusa de 112 de quadril quadril ou busto já que é masculina ela foi medida na altura do busto ela não é tão comprida assim não chega a ser quadril mesmo faço a mesma coisa na altura eu dei quatro carreiras na base e quatro carreiras aqui em cima de diferença vamos começar lá pela cava uma marcação uma marcação duas três quatro quase cinco aqui aqui tinha cinquenta carreiras que nós fizemos cinquenta carreiras de trabalhado então cinquenta mais cinquenta 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 ah eu tenho que lembrar aqui eu tenho a barra a barra não é a mesma não encolhe tanto quanto isso vamos supor que aqui é a barra então cinquenta mais cinquenta mais cinquenta mais cinquenta mais cinquenta duzentas vamos considerar aqui uns dez e depois a barra duzentas e dez carreiras então eu já tenho a quantia de carreiras e a quantia de pontos preciso fazer esse espetáculo todo? não você pode calcular e pôr no papel você pode colocar em centímetros medir e ir fazendo no papel não precisa fazer um desenho assim eu só fiz para exemplificar a medida que você já tomou de quadril você mediu até a cava você mediu o comprimento total e mediu a manga também você tem praticamente o trabalho todo calculado em quantia de pontos quantia de pontos quantia de carreiras que você vai precisar fazer sem errar sem precisar desmanchar fazer e desmanchar certo? essa é uma maneira bem mais prática do que o cálculo existem cálculos para fazer isso? sim só que muita gente não faz cálculos vai no olhômetro e isso dá erro isso dá problema e você fica com a peça sendo desmanchada e depois que desmancha enche de nó agora vamos para a máquina trabalhar já sei a quantia de pontos já sei a quantia de carreiras e também a regulagem essa regulagem para mim está muito boa como a peça não vai ser nem passada nem vaporizada ela não foi passada a amostra também depois de feita a amostra já temos a certeza da quantia de pontos colocamos na máquina eu começo sempre pela parte das costas fiz 30 carreiras passei os pontos para a máquina aqui a regulagem é 6.2 passo o carro para a esquerda aciono a tecla essa tecla atrás do carro para selecionar a cartela esse ponto nós já trabalhamos algumas vezes mas eu deixo a cartela depois no final para quem queira copiar aperto as duas teclas as duas teclas do tuque ao mesmo tempo e vamos trabalhar daqui até a cava é reto e o trabalho se repete em looping eu não preciso colocar e tirar a cartela eu coloquei já as abotoaduras na cartela para ela girar continuamente então é sempre levando o carro com cuidado pente precisa e peso também para fazer esse ponto é preciso que ele puxe porque senão ele salta as laçadas e você acaba perdendo pontos então deixa já o pente da barra que foi feito e um peso pequeno centralizado e aí e aí eu cheguei em 210 carreiras já anoto na minha no meu caderno na minha anotação anoto anoto quantia de pontos quantia de carreiras e regulagem da barra isso tudo para que a próxima a frente e a manga sejam feitas na mesma regulagem né e anoto também a quantia de diminuições eu vou fazer diminuições de três pontos na lateral vou usar o transportador grande mas se não tem o transportador grande usa o pequeno duas vezes a observação aqui é a seguinte quando eu faço a diminuição na lateral eu tenho que baixar os pontos puxar as agulhas para cima sacar os pontos no transportador e vir para o lado aqui eu vou sobrepor três três e três eu vou deixar para costura margem para costura para ficar uma costura bonita certo eu não posso deixar as agulhas na posição de trabalho normal eu não posso deixar na posição B porque as agulhas que estão nessa posição B vão receber uma laçada no ponto tuque então vai ter uma falha aqui também não posso deixar essas agulhas aqui que receberam os pontos abaixadas elas precisam ser elevadas então já nessa carreira em que eu fiz a diminuição eu trago todas as seis agulhas os seis pontos que foram transportados eu já trago para cima como ele se repete de duas em duas carreiras não vai ter diferença não vai haver uma falha aqui se eu deixá-las abaixadas elas vão formar uma laçada grandona em cima e isso vai dar problema sim então fiz a diminuição puxo os pontos para cima a mesma coisa no outro lado são diminuições de três pontos mas eu faço com uma margem dando uma margem na lateral para costura apanho os pontos subo as agulhas desço seguro seis pontos no transportador e levo para o lado sobrepondo três e as outras três na lateral para costura trago essas agulhas que foram transportadas para cima passo uma carreira e ele já selecionou normalmente ali e agora não vai ter problema nenhum eu vou fazer as diminuições a cada seis carreiras então posso desmarcar no contador para contabilizar ou ir contando de seis em seis eu faço a diminuição aqui eu já tenho duas primeiramente baixo as agulhas que eu vou precisar para a diminuição deixo três na lateral para costura pego as próximas transporto sobrepondo ficaram três vagas lá embaixo pego essas três da costura e preencho aqui chamo todas elas para cima faço a mesma coisa na outra lateral assim eu vou fazendo as diminuições até chegar o comprimento total que é medido no meio só que como eu já fiz uma amostra eu sei a quantia de carreiras que eu preciso chegar lá por isso serve uma amostra então eu vou fazer isso assim 幽na tipo que tem tem esmeral piu velh cor pr илась pr lim pi 4 2 0 Cheguei em 112 carreiras, já deu o comprimento que eu preciso. Aqui, eu fiquei com 36 pontos pra parte de trás. Desligo a máquina, tiro do tuque, desligo o cassé e faço duas carreiras. Eu preciso que ela esteja limpa, sem laçadas, pra conseguir tirar com linha de outra cor ou remalhar. Essa é uma parte, agora eu preciso mangas e frentes. Pra frente, eu uso a metade dos pontos que foram postos aqui. Foram 150, então, já determino 75 pontos. Seleciono e faço a frente normal. Vai ser em decote V. Cava raglan, decote V. Faço a barra, mesma quantia de carreiras, mesma regulagem, toda igual. E chego até a cava, chego até a altura da cava, fazendo esse ponto. Lá, nós fazemos um cálculo pra ver que tipo de diminuição vai ser feito na parte da frente. Chegamos em 210 carreiras. Hora de começar a cava. Existem duas formas fáceis de se fazer o cálculo para uma frente raglan. A manga vai ser raglan e decote em V. Duas maneiras, uma prática e uma usando contas. Eu vou mostrar as duas formas e você escolhe qual você acha mais fácil de fazer. Muito bem. Muito bem. Nas costas, eu sei que eu tinha 19 diminuições. A frente, sempre é feita uma diminuição a menos. Em se tratando de decote em V, é uma diminuição a menos. Então, ela cheguei até a cava fazendo igualzinho o que foi feita a parte das costas. Porém, aqui vai ter 18 diminuições. 18 diminuições na cava e 18 diminuições no decote. Isso porque eu quero um decote em V normal. Existem outras formas de decote em V também ficariam bem bonitinhas. Mas, esse daqui eu quero que termine em um ponto apenas. 18 diminuições e termine em um ponto. Eu tenho 75 pontos aqui. Como é que eu faço pra chegar até lá em cima com um ponto fazendo 18 diminuições? Vamos pra modo prático. Aqui eu estou com agulhas selecionadas, então, eu não vou poder trazer as agulhas pra cima pra contar. Mas, eu quero fazer diminuições de três na cava. Igual foi feito na parte das costas. Então, eu conto. Três agulhas equivale a uma diminuição. Três agulhas, uma diminuição. Então, foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito. Cheguei nessa agulha aqui, eu vou elevá-la só pra marcar. Cheguei nessa agulha aqui, eu tenho as dezoito diminuições, todas de três pontos. Nessa parte, que é a parte da cava. Vamos ver quantas sobraram aqui pro decote. Duas, quatro, seis... Dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma. Então, sobraram vinte e uma agulhas pro lado de cá. O que que eu faço com isso? Eu preciso de dezoito diminuições igual a que foi feito na cava. E aqui é o decote. Então, eu vou ter dezoito diminuições de um ponto. E ainda sobrou três pontos aqui no final. O que que eu faço? Dezoito diminuições eu faço de um ponto. Só que dessas dezoito, eu ainda vou fazer três em dois pontos. Então, a primeira diminuição eu faço com dois pontos. A outra eu faço com um. Mais uma com dois. A outra com um. Última diminuição com dois. E depois, todas elas com um ponto. Cada diminuição na parte do decote. Eu tenho as dezoito aqui e as dezoito aqui. Dezoito diminuições no lado da cava de três pontos. No lado do decote de um ponto. Porém, três vezes com dois pontos. Porque me sobrou mais do que eu precisava. Certo? Esse é o modo prático. Vamos para o modo teórico. Em contas. Quem não gosta de fazer contas, pula essa parte aqui. Tenho setenta e cinco pontos, dezoito diminuições para fazer na parte da frente. Faço dezoito vezes seis. O que seriam esses seis? Seis seriam três pontos na cava, três pontos no decote. Vamos ver se dá certo. Seis vezes oito, quarenta e oito. Vai quatro. Cento e oito pontos. Eu precisaria para fazer esse tipo de diminuição aqui. Eu só tenho setenta e cinco. Não dá para fazer três pontos na cava, três pontos no decote. Então, essa diminuição não dá. Vamos ver por cinco. O que seriam esses cinco? Três na cava, dois no decote. Dá zero. Noventa pontos. Eu só tenho setenta e cinco. Não consigo fazer esse tipo de diminuição aqui. Vamos ver novamente. Vezes quatro. Setenta e dois pontos. Eu tenho setenta e cinco. O que que eu posso fazer aqui? Sobrariam três pontos. Então, três pontos na cava, um ponto no decote. Porém, esses três aqui que sobraram, eu vou fazer diminuição de dois. Foi a mesma conclusão que nós chegamos, fazendo o modo prático. Dá para se fazer o cálculo ou dá para se fazer colocando, contando manualmente sobre as agulhas que estão sendo trabalhadas. Então, lado da cava, vou diminuir a cada seis carreiras novamente. Só que eu diminuo três pontos, como foi feita a parte das costas. Lado do decote, eu vou diminuir com o transportador de quatro, para deixar uma margem também para apanhar os pontos. A primeira diminuição eu vou fazer com dois. Transportando dois, sobrepondo e dois deixando de margem. Seis carreiras. Segunda diminuição no decote, eu vou fazer de um ponto. Sobreponho um, deixo três de margem. Mas, elevo todas as agulhas envolvidas na diminuição. Na cava, transporto normal, igualzinho que foi feito na parte das costas. Nova diminuição na cava, de três pontos. No decote, essa vai ser de dois pontos também. No decote, essa vai ser de um ponto. E aqui, a última diminuição de dois pontos na parte do decote. Depois, todas elas seguem de um ponto. Lembrar de trazer as agulhas envolvidas na diminuição para cima, para não dar uma falha. Tanto na cava, quanto no decote. Fico deار comarsão ao fono. Como dão atenção ao fio de um ponto. Fico de ar, quanto na cava, 2. prendre o faro de que thrusto de joia ou para a rather. Ficou da água ou para ficar na pulsa. Fico de ar e aliens. Mas, se trogar o mesmo. Ficou da água ou para são cresc �Ä. Fico de um ponto não. Vamos fazer de 4omm�ais ao fio. Conforme vai chegando ao final aqui o número de agulhas, vai se tornando difícil determinar qual é o ponto que fica abaixado então sempre traz todas elas para cima essa diminuição por exemplo não tem nenhum ponto abaixado nessa carreira aqui mas depois na próxima ele já seleciona aqui eu vou ter um problema não tenho condições de fazer diminuição de 4 com o transportador de 4 e nem com o transportador de 13 então eu faço a diminuição da melhor maneira possível com o transportador que dá trago os pontos para cima aqui aconteceu um nó ele seleciona essa é a última diminuição que eu vou fazer então eu preciso fazer com o transportador pequeno a forma que der se não der para fazer sobrepondo assim faço da melhor maneira possível desligo o cassé desligo o tuque e termino em um ponto a outra frente sai da mesma forma só invertendo a posição do decote depois disso fazer as mangas muita gente me pergunta quantos pontos sempre colocar para manga eu faço parte das costas primeiro depois parte da frente se ela é aberta facilita bastante você calcular a quantia de quantia de pontos para manga põe as duas partes da frente põe a parte da frente virada dobrada e você tem aqui a quantia que foi usado na frente coloca o punho dentro e percebe se está largo se está estreito essa daqui por exemplo 75 pontos fica muito larga para um punho de de blusa então o que que faz diminui ela um pouco aqui não colocando as duas extremidades juntas coloca um pouquinho mais para cá e calcula novamente coloca o punho dentro até você perceber uma quantia boa de pontos para punho logo após a barra na manga aumenta faz aumentos internos que daí ela dá um pouco mais de de corpo pode-se chegar até a quantia de 75 pontos 80 pontos que seja após o punho mas não no punho porque senão ele fica muito largo e costuma-se sempre um hábito que que a gente tem é de puxar a manga para cima o que que acontece ela vai lá seando e se já está larga ela vai ficar desmenguelada ela vai ficar feia então começa com menos pontos e depois faz aumentos internos logo após a barra eu vou fazer a manga começar a manga normal enquanto a minha bateria carrega vou fazer uma a próxima nós fazemos juntas e faço a outra frente também iniciei a manga com 66 pontos uma regulagem alta depois da barra e vou aumentar fazer aumentos internos aumentos seis de um lado seis do outro e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu faço sempre em regulagem alta para facilitar o transporte dos pontos agora volto para a regulagem normal não dá para esquecer disso já aciono a cartela e começo a trabalhar na lateral eu vou fazer aumentos de um ponto somente puxando também poderia ser levando o ponto para o lado com o transportador e preenchendo a agulha o único detalhe aqui é o seguinte as agulhas que são puxadas aqui principalmente na lateral da esquerda ela não pode nessa carreira que eu vim para a esquerda ela não pode ficar baixada porque esse ponto que está baixado vai levar uma laçada em cima então ela não vai trabalhar sempre observo se eu vim para a esquerda fiz o aumento vim para a esquerda trago a agulha novamente para cima se ela não ficou nessa altura trago ela para cima aumento tanto de um lado quanto no outro e venho esse essa formação aqui também não é ideal uma com laçada embaixo e essa em cima porque que não é ideal ela não vai pegar então as que estão próximas a ela precisam as que estão próximas a que foi aumentado precisam estar elevadas também somente nessa carreira aqui faço aumento a cada oito carreiras e ela não veio na posição mais alta eu preciso trazê-la Pra que ela pegue a laçada na agulha. Cheguei em 230 carreiras, já estou na altura da cava. Agora, nós temos exatamente a mesma situação que tínhamos na frente. Calcular, eu tenho que fazer ou uma conta, pra ver quantas diminuições eu faço de tantos pontos, ou fazer manualmente aqui. Antes de continuar, já anoto pra próxima manga sair igual. Foram 66 pontos na barra, depois aumentamos mais seis de um lado, seis do outro. E fomos fazendo aumentos na lateral, a cada oito carreiras, até 120. E depois, a cada dez carreiras. Cheguei aqui, na altura da cava, com 122 pontos. Sei que nas costas eu tinha 19 diminuições. Na frente, eu tinha 18 diminuições. Então, eu vou ter que fazer essa curvinha aqui também, na cava. 19 na parte da traseira, e 18 na parte dianteira. Quantos pontos eu vou diminuir aqui? As diminuições serão de quantos pontos? É isso que nós vamos calcular agora. Vamos calcular, então. Aqui em cima, deu 122 pontos. Eu tenho 19 diminuições pra fazer. Nas costas, eu fiz diminuições de três pontos, de cada lado. Ou seja, diminuição de seis. Três de um lado, três do outro, deu seis. Vamos ver se eu consigo fazer na manga assim também. 114 é o que eu vou precisar de pontos pra diminuir. Todas as diminuições de três pontos, um de um lado e outro do outro. Mas é muito pouco ponto que sobra naquela curvinha em cima. Muito pouco ponto. O que que dá pra fazer aqui? Algumas diminuições, ao invés de fazer todas as diminuições de seis, algumas eu vou fazer de quatro. Dois de um lado, dois do outro. A maioria delas eu posso fazer de três. E uma minoria de quatro. Vamos fazer assim. Suponhamos que eu faça três diminuições de três pontos de cada lado. E uma delas eu faço de quatro. Três vezes de três. Uma delas de quatro. Então, ele dá uma quantia um pouquinho maior do que... 114... Do que oito pontos em cima. Porque oito pontos é muito... Oito pontos é isso daqui. É muito pouco ponto pra ficar na altura, no término dessa manga. Eu preciso que ela esteja um pouquinho maior, mas não muito. Então, vou fazer diminuições assim. Três diminuições iguais às que foram feitas nas costas. E uma diminuição de dois pontos apenas. Vamos fazer diminuição de três pontos no lado do carro. Três pontos no outro lado também. Igual o que foi feito na parte das costas. Cada seis carreiras. Nova diminuição. Também usando o transportador grande. Também com três pontos. Três pontos. Três pontos. E nova diminuição de três agulhas. Então, até aqui eu fiz três diminuições. Todas elas de três pontos. Agora, eu vou fazer uma diminuição menor. Vou usar o transportador de quatro. Transporto elevando, sobrepondo duas agulhas. E duas eu vou deixar pra margem. Foi uma diminuição de dois. Agora, volto a fazer uma diminuição grande. E vai ser sempre assim. Até o final, eu vou fazer três vezes diminuição grande. Aqui deu um nó. Três vezes uma diminuição grande e uma diminuição pequena. A quarta sempre é pequena. Tchau. Tchau. E aí Essa é a minha décima oitava diminuição. Preciso começar a fazer o redondinho da parte traseira. Venho com o carro pra esquerda, porque eu vou fazer o arredondado pra esse lado. Conto treze agulhas, as demais em suspenso. Carro em suspenso. Elevo uma, elevo duas, elevo três e faço a diminuição. Tiro do sustento e desligo a máquina. Fiquei aqui em cima com 19 agulhas. É uma quantia suficiente de pontos para a manga, para o alto da manga desse casaco aqui, adulto. Para o acabamento, eu vou colocar o direito do trabalho, que vai ser este aqui, que o relevo em si aparece, porque no outro lado não tem muito sinal de trabalho. Vou colocar o relevo pra mim, não esticando demais, nem deixando muito acumulado. Aqui ele formaria um buraco. Então, pega uma laçada do fio de baixo e coloca ali. Coloca um pouquinho na base, um pouquinho em cima. Aqui, numa das vezes, eu vou fazer acabamento todos em separados. Frente e manga. A manga correspondente àquele lado. E na outra parte, se couber frente, manga e costas, eu faço junto, senão eu faço as costas em separado. Aqui, por exemplo, parece que vai ficar bastante acumulado, mas não. É porque o trabalho aqui do losangozinho, que completa aqui o desenho, está em malha lisa. Não está em ponto em suspenso. Não está em ponto com laçadas. Então, ele precisa ser arrumado de forma que fique perfeito. Duas observações que se fazem. Eu preciso contar a quantia de pontos do decote até em cima. E o total. Total de pontos da frente, pra que a outra frente tenha a mesma quantia de pontos. Da mesma forma do decote. Do decote pra cima, do decote pra baixo, a mesma quantia de pontos tem que estar na outra frente. Porque nós vamos fazer a junção, ela vai ficar fechada com o botão. Se você tem um decote mais pra cima e outro mais pra baixo, fica bem estranho. Então, sempre conta. Pôs uma frente, ajeitou todos os pontos, conta quantos pontos deu pra próxima frente fazer correto. Fazer igual. Assim, eu vou fazendo todos os pontos. Quando estiver pronto, quando estiverem postos, nós vamos começar o trabalho. Em malha lisa, reduz-se bastante a regulagem. Aqui, nós fizemos na 6.2, a parte do acabamento, provavelmente, na 5. A parte das costas, eu fiz em separado, porque não coube realmente a quantia de pontos pra mim. Mas, não tem problema algum. Ela tendo duas costuras laterais, até fica mais harmonioso. Duas costuras laterais, que eu digo, é duas costuras. Uma numa cava, e a outra na outra. Pra costura, aqui, nós já mostramos em vários vídeos, a costura de acabamento tubular, ou falso tubular, ou de gola. É o mesmo tipo de acabamento, pelo direito. Primeiro, eu costuro os ombros, depois, costuro o acabamento em cima. E aqui, o resultado da nossa blusa, depois de costurada. Decote em V, tamanho médio, aquele que começa na mesma altura que a cava. Aqui, é uma blusa masculina, mas o modelo pode ser usado também em feminino. Não tem porquê. E esse ponto é muito bonito. Roupas infantis, roupas masculinas, roupas femininas, ele é muito bonito. Em uma cor só, e também nós fizemos com duas cores. Depois, o desenho fica bem diferente. Lembrando, o ponto é autorrelevo, usado no avesso. O direito da malha, em si, é esse aqui. É o que ficou por dentro. O acabamento, nós fizemos ele, que virasse pra fora. Pra limpar, justamente, essa lateral da frente. Se fosse, simplesmente, apanhado as laçadas e virado por dentro, ele ficaria um acabamento feio. Então, faz-se o acabamento, virando ele pra fora. E fica muito bom, costurado dessa forma aqui. Porque ele limpou o interno e limpa o de fora também. As medidas dessa blusa, deu 112 de quadril, ou de busto, por 60 de comprimento. 40 de manga de baixo, e o comprimento de manga de cima acompanha a questão da cava. Então, manga raglan sempre se mede embaixo. Ela precisa dar comprimento embaixo. Quando for medido, também é bom medir comprimento até a cava na parte do corpo. Ok? Nossa peça pra hoje é essa blusa masculina, meia estação, feita com dois fios, usando o ponto tuque. A cartela que foi usada, nós já mostramos no vídeo anterior. Mas, quem quiser copiar, eu deixo ela parada, dá um pause e copia. Olha, ela é uma cartela bastante fácil de perfurar. Ela tem lógica. Aqui eu preciso refazer, inclusive. Cartelas não têm uma vida útil muito grande. Elas são de um material seco e vai se quebrando com o tempo como eu uso. No próximo vídeo, eu vou mostrar outros dois tipos de acabamento que dá pra fazer. Quem não quer fazer esse acabamento colocando os pontos na máquina, eu mostro uma forma, dois tipos diferentes de acabamento que dá pra fazer. Nossa blusa pra hoje é essa. Bom trabalho! Tchau!